Salve rapaziada, aqui é a Hazuki e o Dez do Atari trazendo aí Lego Senhor dos Anéis, vamos hoje pegar o projeto de ferreiro que está aqui, a batalha dos campos de Pelennor, vamos lá no modo jogo livre eu vou mostrar para vocês aí a localização do projeto de ferreiro e o que ele constrói, valeu? Vamos lá! Beleza, nessa parte aqui dos olifantes, vamos usar o Sam para cavar aqui, onde eu acredito que esteja o projeto de ferreiro, deixa eu ver se é isso, não, vamos usar então o Bersack aqui para quebrar, essa parada, aqui, aqui meio para trás na fase, você vem andando para baixo aqui, você vai encontrar várias coisas, entre elas, o projeto de ferreiro aqui, que você quebra com o Bersack, beleza? Bom, vamos lá, vamos sair para a Terra-média, não esquece de salvar e sair, daqui a gente vai lá para o ferreiro, vamos lá! Bom, esse projeto é da Cartola de Mitril, se você for um mágico aí da Terra-média, você pode usar a Cartola de Mitril para tirar pombas de Mitril da... tá, estão devagando, vamos lá! Beleza, agora a gente vai viajar aqui, abre o mapa, vamos lá para abrir, onde tem o ferreiro... para abrir, para abrir... aqui... o ferreiro é aqui... opa! Tá, mas vamos viajar para a estátua... muito bem... vamos lá no ferreiro e vamos forjar aí a Cartola de Mitril... está certo... aqui desse lado a gente encontra todos os projetos que a gente desbloqueou... Vamos localizar a Cartola aqui, está lá em cima, aqui ó... Cartola de Mitril, eu preciso de 3 blocos de Mitril para fazer... Eu tenho 19 e não vai ser problema... Vamos lá, o ferreiro vai agora... forjar aqui a minha Cartola... Ainda vai pesar uma tonelada na cabeça do cara... Ih, está lá... Ah, é uma Cartola pequenininha... E eu achei que era uma Cartolona, tipo aquelas Cartolas de Majo... Muito bem, está desbloqueado... Vamos dar uma olhada aqui como é que ela é... É só abrir aqui o baú do tesouro... Localizar a Cartola de Mitril e... Voilá! Tadam! Para que ela serve? Jamais saberemos, né? No próximo vídeo... A gente vai usar essa Cartola para desbloquear... Um Head Brick de... Multiplicador vezes 6... Ou vezes... Vezes 6? É, acho que é vezes 6... Confere aí no próximo vídeo... Provavelmente a gente vai também receber uma pista... Para... Serventia dessa Cartola, beleza? Muito obrigado inscritos no canal... Se você não é inscrito... Dá uma olhada no... Desde o Atari... O maior canal... Na verdade o maior canal não... O maior conteúdo... De jogos Lego... Do Youtube... Daqui a pouco o maior canal também... Mas ainda não aconteceu... Valeu! Um abraço rapaziada!